Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez, galera, trazendo pela primeira vez aqui no canal Home Behind Sem Retorno, ok? Galera, esse jogo está disponível na Steam por um precinho, ó, lá embaixo, bem pequenininho mesmo, então vale muito a pena você conferir essa gameplay e depois você tira suas conclusões e pega o jogo que está o link aí na descrição, ok? É muito suave de comprar esse jogo e é muito bacana, muito legal mesmo, tá? Para você que joga, joga ou curte jogos de sobrevivência, esse Home Behind é algo, assim, muito divertido e muito legal, você joga sozinho, você é um refugiado, tá? Que você precisa sobreviver de alguma forma, então você tem um certo trabalho para se fazer durante uma caminhada toda até você chegar em um acampamento, então é isso aí, vamos lá, novo jogo então, começando aqui do zero, Vocês vão ver uma cutscene mostrando uma parte da história para vocês entenderem, a legenda vai um pouco rápido, mas qualquer coisa vocês pausem aí e vai entendendo melhor, beleza? Mesmo assim, eu vou deixar aí na descrição uma parte da história do jogo falando o que é o Home Behind, vamos lá então Bom, aqui então você começa o novo jogo selecionando o seu trabalho primeiro, que você tem aí, agricultor, trabalhador, aprendiz, vendedor e ladrão Para você conseguir outros trabalhos aqui, você tem que liberar mais espaço andado dentro do mapa, quanto mais você anda dentro do mapa, mais vai liberando o trabalho para você, tá? Então aqui você tem, o agricultor você tem aptidão, agilidade, força, você ganha mais um ponto sobre isso e também você é o cara que cuida das lavouras e é a sua única especialidade, tá? Você leva algumas batatas com você, por que isso? Essas batatas você pode trocar com alguém que você encontra no meio do caminho ou você pode comer ou sei lá, você pode fazer alguma coisa com ela, tá? O trabalhador, a mesma coisa, ele tem algumas pedras, você tem uma chance maior de receber itens em dobro, você tem força, aptidão 2, capacidade mais 10 e assim por diante O aprendiz, ele tem outro tipo de skill, outro tipo de atributos, que é a inteligência, pontos de atributo, pontos de perícia, mais um O aprendiz é interessante, porque você carrega algumas coisas com você, que você criou na sua casa e você ganha mais XP quando cria itens valiosos, tá? Então quando você cria um item, quando você grafita um item, você vai ganhar mais XP O vendedor, no caso, você leva cerveja, que você pode vender essa cerveja, então é muito fácil você encontrar alguém que esteja com sede, então a cerveja pode ser interessante, né? Nós seremos um vendedor de cerveja, talvez? Recuperação de humor é mais 10%, é muito fácil você ter humor lá em cima, elevado, inteligência mais 3 e pontos de atributos mais 1 E você pode ser um ladrão, agilidade mais 2, inteligência 1, precisão mais 5, arma de agilidade 5% A perda de humor é reduzida quando se rouba, você tem uma chance maior de receber itens em dobro, mas sua má fama aumenta mais rápido, tá? Então você fica com fama de ladrãozinho, né? Então é isso aí, você tá carregando alguns itens roubados Então é o seguinte, galera, a gente vai aí como, deixa eu ver, vamos ser um vendedor, vamos ser um ladrão, vamos ser um aprendiz Tá, nós vamos ser um aprendiz, vamos começar ali como aprendiz, beleza? A gente vai passar aí por uma cutscene e vocês curtam aí a história, como que é e o que aconteceu pra ele virar um refugiado E se vocês quiserem ir pausando pra ler as legendas, beleza, ok? Tá tudo em português, tá bem claro pra vocês aí Vamos lá então É galera, nada fácil Então a gente chegou aí no deserto do Lilia Beleza, TPP Studio Home behind Vamos lá galera, nós começamos a nossa sobrevivência Como eu falei pra vocês, a gente não tem como voltar Tá, então a gente só vai pra frente aqui Let's go Eu vou pausar aqui O pause é justamente ele parar de andar Não é uma pausa do jogo em si Mas vamos lá Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas Aqui a gente tem um inventário A gente tem uma navalha O suficiente para fazer a barba Beleza, mas essa navalha a gente pode usar Pra fazer outras coisas aqui Por exemplo Sei lá, fazer ferramentas Eu acho, arma Alguma coisa assim Ok A gente tem três pontos de atributos Que a gente pode aumentar aqui O quanto que a gente quer Aptidão Vamos colocar em força Precisão De todas as armas Vamos colocar em precisão Que precisão é muito bom também Vamos Colocar mais um aqui E perícias Tá, a gente tem aqui Uma skill Algumas skills passivas Vamos dizer assim Onde você melhora As coisas do seu personagem Resistência Você melhora PV Você melhora remédio Humor Raiva Combo Esquiva Velocidade XP Sucesso E ação Um monte de coisa E aqui a gente tem algumas coisas Que estão liberadas Ganha um ponto de peripécia A cada três níveis Então Quanto mais você tiver nível Mais você vai colocando em pontos aqui A gente vai colocar mais de resistência Um ponto de resistência Efeitos de remédios PV máximo A gente vai aumentar Mais 20 Isso é interessante Beleza Então quando você clica para usar Não tem mais volta É isso mesmo Ok Daqui a pouco a gente vai ganhar mais arma Então a gente vai colocar nossa arma aqui E a gente vai conseguir equipar nosso personagem Mas uma dica que eu já deixo Desde o começo aqui para vocês Tome cuidado Com as batalhas Com outros refugiados Porque nem sempre você vai ser forte Para conseguir roubar ele Para conseguir matar ele Ok Pelo menos no começo Depois Conforme você vai evoluindo Você consegue atacar melhor Tá Então essa é uma dica Porque eu já morri para isso E não é legal Bom Aqui a gente tem o nosso mapa também A gente está bem aqui E a gente tem que chegar aqui nesse campo E vai uma longa distância Para a gente chegar até lá Eu não sei quanto tempo Alguém levaria para finalizar o jogo Finalizar essa parte Mas eu acredito que vai muito tempo Para chegar lá E tudo depende da sua estratégia Do formato do seu jogo Talvez você pode morrer Talvez você pode Viver Sobreviver normal A gente está em areia movediça Movimento menos 10 E humor menos 10 Não é tão legal Tá A gente pode descansar E para você salvar o jogo Você vem aqui E clica em salvar aqui Beleza O jogo está salvo Então se eu morrer Eu volto daqui por enquanto Vamos lá então Com shift você pode correr também Mas você gasta um pouco mais Ali das coisas Tá E eu não quero gastar Então vamos andar devagar Ó Aqui nós temos Ali já tem um inimigo Aqui nós temos um esqueleto Deixa eu ver o que ele deixou Já bebiu a última gota d'água Que trouxe comigo Quando saí da aldeia Não consegui encontrar Outra fonte de água Também não tenho energia Para retornar Se você ler essa nota Por favor leve a seguinte informação Até a aldeia Jani Todas as fontes de água Nas proximidades secaram A aldeia toda deve se mudar Espero que essa mensagem Chegue a tempo De salvar minha família Obrigado E o cara morreu Né A gente vai investigar aqui galera Ó Por que não Como assim a gente não consegue Investigar Tá Vamos cavar então Aqui a gente tem um ponto Tá vendo Ó a gente conseguiu algumas coisas A gente tem um ponto Cada balãozinho desse Vai aparecer um Dois Três pontos Esses pontos aqui É o que você pode utilizar Quantas vezes você pode utilizar Ele naquele momento Então a gente só usou Uma vez de cavar E a gente tem aqui E o enterrar também Que a gente só pode usar uma vez E essa porcentagem aqui É a porcentagem que pode dar certo Da Daquela ação Dar certo pra gente Tá Tem 30% 50% Abaixo de 50% É quase nulo Que você vai conseguir Então é bem difícil mesmo Vamos investigar aqui Agora vai Sucesso Ganhamos aí Mais humor Dá pra investigar mais Sucesso Mais humor Sucesso 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 Estou morrendo de sede Beleza Falhou Não sei quanto tempo Ele vai ficar investigando ali Mas tudo bem A gente ganhou 100% de humor E a gente tem Uma arma agora Porque a gente tem O nosso inimigo ali na frente O jogo nos dá Uma arma Tá A gente ganhou um cantil E a gente tem aqui Mais Essa Erva pra gente comer Beleza Nós comemos Não temos pontos Nem perícias E let's go Vamos ver se dá pra investigar de novo Sucesso Tá Então beleza E aqui a gente tem uma caixinha Que é um Como é que fala Um medkit Que você pode utilizar Durante a batalha O vento está uma loucura Até passar de areia se aproxima O que dificulta um pouco O nosso movimento Vamos lá então Sistema de luta Galera Quando você chega aqui Você tem como escolher O estilo de luta que você quer Você tem o equilíbrio Você pode dar dano E também pode defender Você tem precisão Ele dá um pouco Ele tem mais precisão Mas o dano é inferior Você dá mais dano Mas eu acho que o seu life Você fica mais vulnerável E a sua defesa Você tem mais defesa Só que seu dano Também fica mais ou menos Então tem mais ou menos isso aí No tutorial Ele mostra pra que serve Cada coisa Nós vamos aqui No equilíbrio Ou defesa Vamos no equilíbrio mesmo E é só clicar em lutar Você clica em cima dele E vai lutando Aí na hora que você quiser Você pode defender E essa caveirinha que está ali Ela vai te dando um bônus Pra você dar um especial Um ataque especial Tá vendo Agora eu aperto espaço E dou um ataque especial nele Como a gente só está com uma faquinha Praticamente a gente não vai tirar muita coisa Beleza Conseguimos atacar mais um pouco Mais um ataque já era Falou A gente ganhou nível Tá E a gente ganhou aqui Uma carninha pra gente Vamos salvar galera Pra gente Voltar daqui Se a gente morrer E beleza E a gente está andando Com essa carriola aqui E a carriola deve ser onde A gente guarda as coisas Nosso inventário Ó Chegamos aqui no oásis Esse lugar aqui Pode nos dar água Então a gente vai beber Porque a gente está com 13 de água Ó Subiu 50 E cada vez que você bebe Ela sobe 50 Chegamos a 100 Ótimo A gente já tem um cantil Conseguimos encher o cantil Tá aqui Tá cheio E a gente pode pegar peixe Só que lembra Peixe aqui está com 31% Não sei se vai ser fácil A gente pegar Mas vamos tentar É Mais uma vez Conseguimos Um peixinho só Que legal Esse peixe você pode Negociar com alguém Ou você pode comer Pra você ter mais Comida ali Aumentar a sua comida Abastecir o cantil Beber um pouquinho mais de água Pra gente chegar a 100% E vamos embora Mais algumas coisinhas Pra nós aqui O que é isso aqui? Mais matinho E temos mais um oásis Vamos tentar pegar um peixinho 40% A chance de pegar peixe Falhou Sou um péssimo pescador Galera Um péssimo pescador Vamos beber água Pegar mais um matinho Esses matinhos aqui Eles vão dando aí Saúde Nunca apodrece E esse aqui Um monte de mato Pena que você não pode comê-lo Né Tem um Acho que é o agricultor No caso Que esses montes de mato Ele consegue fazer alguma coisa Mas eu não Joguei com ele ainda Dá pra saber Bom Aqui a gente vai aumentar Nossa inteligência Nossa aptidão Beleza Vamos continuando Por enquanto É esse mapa De deserto Eu não sei Se vai ter outro mapa Mais pra frente Eu não cheguei a ver Outras gameplays Então Eu acredito Que a gente pode mudar De localização Depois Tem lugar Que não vai ter nada Que a gente vai ficar Só passeando E detalhe Esse lugar aqui É a terceira vez Que eu entro no jogo Pra testar Pra ver como que é E fazer tudo certo E tudo modificado Só o lobinho Lá no começo E tal Mas o restante Daqui pra frente Tá tudo modificado Essa moça Não tava caída no chão Não tinha nada disso Então isso aqui Vai ser interessante Pra gente Um corpo morto Parece que sofreu bastante Vamos aqui Aumentar nosso humor Vamos obter item Lógico Não Não consegui nada Vamos cortar a carne Vamos ver se a gente consegue Carne de humano É A carne Beleza né E vamos enterrar Pra gente ganhar um humor Acho que a gente Sobe bastante De humor ali Beleza Conseguimos enterrar Mas ela não enterrou Ficou ali O que é esse hippie aqui É Não deu pra clicar Alguém morto já né Alguém que Tá ali falecido Vamos lá Nosso humor tá bom Nossa comida Aqui a gente precisa Aumentar um pouquinho mais Vamos Não Aqui é saúde velho É Vamos comer esse peixe aqui Essa carne Se a gente comer A gente vai perder Um pouco de humor Então não é legal A gente perder nosso humor agora Chegamos aqui Num outro local Relíquia Está tão desgastado Que as figuras originais Estão completamente reconhecíveis Visitar A gente ganha um humor Procurar 44% Vamos procurar Itens aqui Ó Conseguimos Alguma coisa ali Que eu vou ver já O que que é Tá Desfazer Ó Conseguimos pedra Tá E vamos visitar aqui Pra ganhar um humor E a gente vai ver o item Que a gente ganhou Estou em paz 100% de humor Meu Deus Que legal Agora é o seguinte A gente ganhou aí Um peixe assado Ei Mais 15 de comida Beleza Pedra Talvez Cascalho Saúde A gente não precisa agora Mato Tá Conforme a gente vai aumentando aqui A gente vai aumentando nosso peso Quanto mais item a gente tem no nosso inventário Mais peso a gente tem também Tá Ainda a gente não tem muitas coisas aqui pra fazer Não tem nada pra fazer praticamente Mas vamos lá Pontos Beleza Vamos continuar Vou precisar de água Outro corpo velho É sério isso? Cortar a carne 71% Beleza Conseguiu Vamos cavar pra ver se a gente consegue item Não mais um pouquinho Não Não né E o humor a gente vai subir também Beleza Descanse em paz Aí amiguinha Falou Vamos pegar pedra também Porque pedra as vezes é bom né 11% do mapa Vamos salvar né galera Pra gente não perder Beleza O jogo mesmo já diz o tutorial Salve Porque senão você vai perder tudo Então já fica a dica Aí o vento aumentou E a gente vai andar um pouco mais devagar Eu não quero correr pra não perder todas as minhas coisas E eu estou ficando com fome Eu vou ter que aumentar aqui A minha comilança né 38% Estamos sobrevivendo bem amiguinhos Por enquanto Mais uma preda Vamos beber água É um oasis tá Dependendo a água você não pode beber Vamos colocar aqui Não tem garrafa vazia Ah tá cheia já Ah beleza A gente poderia comer dali Vamos tentar pegar peixe Não Conseguimos um peixe Nível avançado Acho que quando a gente upa de nível A gente tem também mais atributos Vamos colocar mais inteligência Mais aqui Beleza Perícias Ainda não Ok Vamos beber mais um pouquinho de água Só pra beber Ok Encontramos alguém hein É docinho A água é docinho O cara é forte Foi aquilo que eu falei pra vocês Não tente lutar Sapatos não só protegem seus pés Mas também te ajudam a andar mais rápido Beleza Vamos fazer uma troca Vamos ver o que ele quer Ele quer aqui Biscoitos Um lanche que enche bastante Meu filho Você acha que eu trabalho no clube social mano Eu não tenho biscoito velho Eu tô refugiado Né Teve uma hora que o cara me pediu Batata do McDonald's Cara Frita Crocante E por dentro macia Como assim né Não tem jeito velho Então eu não sou o McDonald's né E aqui ele ia me dar ovo cozido Mas não tenho cara Vamos tentar implorar pra ele Por favor Por favor Xarope Bom Ele não quis nos ajudar Então a gente não vai lutar contra ele Porque ele é um cara forte Eu sei que eu vou morrer Eu não quero morrer no começo do vídeo né Então deixa ele pra lá A gente não tem como voltar mais pra trás ali Voltar pra frente também não tem jeito E vamos continuando aqui Mais matinhos Galera Se deixar o jogo Esse jogo aqui O vídeo vai ficar uma hora Eu jogando aqui Porque é muito bom É muito legal mesmo tá Bom Vamos ver aqui Melhore o caminho E ande um pouco mais rápido Tá Vamos tentar fazer uma troca Tá Você quer inseto Viscoso Mais gostoso Que inseto é esse? E ela me daria farinha Seria interessante Mas eu não tenho insetos Vamos implorar Meu Deus Não A gente poderia lutar com ela? Não Porque ela é forte A gente é fraquíssimo Vamos deixar A gente tem peixe Né? Só Não tem mais nada Enfim Vamos continuando aqui Nossa comida está caindo Ó Tem um baú ali Uma caixa né Não é um baú Vamos ver o que que vem Nesse baú Um caixote ainda intacto Que pode ou não Ter itens dentro Vamos forçar Como assim? Ah Tá Vai Ah Tem que esperar Cair em cima E conseguimos Ó Que legal velho A gente conseguiu Espeto de lagarto Dá 25 de comida Que delícia hein Comer um lagartinho Um peixe assado também Beleza Cara Até que foi legal hein Valeu caixinha A gente vai precisar de comida Daqui a pouco cara É Essa terra parece saborosa assim Come a terra aí Nossa Tem bastante peixe Eu estou esperando guardar Porque as vezes pode ter alguém Que peça peixe pra gente Então a gente pode negociar Esses peixinhos Tá ligado? Que nem sempre vai ser peixe né Mas tudo bem Vamos lá A gente está chegando Num ponto ali Eu já fiz 20% do mapa Galera Eu vou salvar Antes de falar com esse cara aí Tá salvo Ó O cara tem inteligência hein E aí amiguinho 25 24% Pra implorar Olha lá O cara quer inseto assado Crocante Mais saboroso Do que cru Ele vai me dar um lagarto Não Não quero calango Vamos tentar implorar aqui Por favor Ó Ganhei um ovo dele Que delícia de ovo Isso deve ser bastante nutritivo Não? Beleza né A gente vai ganhar comida ali Ganhar ovo Tá Vamos comer né galera Não vai ter jeito A gente vai ter que aumentar Ali Vamos comer esse peixe aqui Por enquanto Esse aqui não pode ainda Esse aqui a gente guarda Beleza Muito obrigado Viu senhor A gente não vai lutar com o senhor Porque a gente é fraco ainda Viu senhor Chegamos em mais um Uma relíquia Mais um Procurar itens Vamos procurar item aqui Mais uma vez Conseguimos uma lâmina Desfazer objetos 61% Conseguimos preda E visitar Vamos visitar Estou em paz Nosso muro está maravilhoso Conseguimos metal E essa aqui é navalha Ah Tá E esse aqui é metal Não é Ah não Aquele lá é navalha Precisava Pedra E corda Corda a gente não tem ainda Pra gente fazer alguma coisa Ok Vamos continuar aqui Mais um pouquinho galera Eu não quero atacar ninguém Tá Então vou andar de buena Aqui nesse vídeo Só pedra Só amigo Só pedra Ih Tem alguém suspeito ali Vamos tentar aqui primeiro Aldeia do deserto Uma aldeia composta Tal Vamos entrar Vamos ver Ó Tem um cara aqui dentro Cortar Fogos e insetos Infestam as poucas roupas Deixadas aqui Cortar Ó O cara é forte Não vamos ter como atacar ele Vamos ver se ele precisa de trocas Não quero fazer trocas Nossa Implora Vai me ajuda Ó Ganhamos farinha É farinha? Farinha Yes E temos aqui algumas coisas Pra gente evoluir Então a gente vai evoluir Inteligência Um pouco de força E vamos ver a perícia Aqui a gente tem um ponto de perícia Combo Raiva E recuperação de humor Vamos colocar a recuperação de humor Depois a gente faz o restante Não vamos jogar contra ele Mas nós vamos implorar novamente Nada Falhou Falou Descansar Minha ideia é maravilhosa Não importa Beleza Vamos descansar um pouquinho Tirar uma soneca Que nos ajuda no nosso humor Né E vamos ver se vai continuar aqui Quebrar Espiar Vamos espiar primeiro Ó Tem um lobinho Tem um cara morto Que é interessante pra gente Vamos tentar usar Gazua Mais uma vez Caraca hein Quebrar Quebrar Não deu Saltar Saltar Não deu mano Então a gente vai ter que sair A gente não consegue Basculhar ali O que tem dentro Entendeu Então a gente vai ter que sair Infelizmente a gente perdeu Aquele loot lá Ai E ai Quer fazer troca Ó Ela quer duas farinhas Por troca de um calango Não Passar amanhã amiguinha A gente não vai lutar com ela Ah ela é fraca A gente pode lutar com ela Se a gente quiser Vamos implorar aqui Vamos ver se ela nos dá Alguma coisa antes Não deu né Vamos implorar de novo Ó Ela não deu pedra É Nos deu pedra Vamos salvar aqui Beleza E agora a gente vai tentar roubar ela Vamos ver Ladrão Ih Será que eles vão atacar eu também Vamos ver no equilíbrio aqui Ó Bloqueei uma vez Nossa Ela deu um dano louco ali De oito Sai maluco Toma Nossa velho Será que eu vou ficar aqui Caraca velho Caraca Morre Não Vou colocar dano aqui Nossa Nove Ah eu acho que eu não posso ficar Tá clicando direto Tem que clicar uma vez de cada Morreu Ó Ganhamos algumas coisas Ganhamos algumas coisas Não Essa aqui é forte Eu não quero Eu não quero Será que eu cliquei velho Preciso de life mano Bom galera É o seguinte Bugou lá Eu tive que cortar Pra chegar até aqui Beleza Não consegui sair mais A luta ficou lá ativa E eu não consegui sair Mas enfim Pra vocês verem que eu continuei Tá aqui Tá Eu continuei a mesma história Porque eu salvei aquela hora Bom A gente chegou aqui em 24% Tá Eu acho que foi legal Essa sobrevivência aqui Eu vou parar por aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E eu queria a opinião de vocês aí Nos comentários Falando se vocês querem ver mais vídeos desse aqui Talvez até live Dá pra fazer desse jogo aqui Que é muito interessante Ele vai muito tempo Tá E eu trago mais vídeos Sobrevivendo aqui Ao Home Behind Ok Então é isso aí Se você gostou Deixa aquele like aí Pra ajudar na divulgação Se inscreva no canal Tem vídeo novo todo dia Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Um forte abraço pra vocês Me sigam nas redes sociais Que estão na descrição E até mais Um forte abraço pra vocês Um forte abraço pra vocês